A hora certa de chegar Eu que não queria esse carro Eu que eu amo você Eu que desci Dez anos ou mais Um mês e um dia Eu que não Eu pedi o que é aqui Pra enfrentar o inverno E pra ver a conta Que você deixou a merda Eu que não Eu que eu queria esse carro Eu que não amo você Eu que eu 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 amo você Tchau, tchau.